Oi! Você já ouviu falar em exames como periapicais, oclusais ou até mesmo raio-x panorâmico? E quem dirá ícone bin? Pois bem, se você nunca ouviu falar nesse termo, fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender mais uma. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, o seu canal de radiologia. E se você não é inscrito, é novo no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder o vídeo. E claro, já vai deixando o like aí para poder ajudar o trabalho. Lembrando que vocês também podem nos seguir nas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba e gojuprof, onde lá você pode radiologar, tirar dúvidas, fazer perguntas, curtir e aprender cada vez mais, claro, radiologar de perto de um conosco. Então já segue lá para ficar por dentro. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, talvez em algum momento da sua vida, você já precisou realizar uma radiografia odontológica, ou quis sair algum exame mais complexo, como por exemplo, a tomografia conibim. O fato é que a radiologia é muito ampla, e além do radiodiagnóstico, como raio-x, mamografia, densometria, enfim, existem também as outras técnicas, como a radiologia veterinária e inclusive a radiologia odontológica. Na radiologia odontológica, nós podemos encontrar duas técnicas bastante principais com relação ao diagnóstico de várias alterações relacionadas à região da face, como a técnica radiográfica e a técnica tomográfica. Na técnica radiográfica, são realizados exames intrabucais e até mesmo exames extra bucais. A palavra intrabucal significa dizer que o exame em si, ele é realizado com o objetivo, e onde vai se colocar algum anteparo, que no caso seria um filme radiográfico bem pequenininho, está atralaqui e bem próximo a algum dente em relação à região da mandíbula ou da face. Já os exames extra bucais, por sua vez, o exame, ele é realizado onde o equipamento vai ficar um pouco mais distante e o receptor também não vai ficar próximo à região de interesse, vai ficar um pouquinho afastado. E daí, resultado? Na radiologia odontológica, existem vários procedimentos radiográficos. E, quando esses não são o suficiente, o dentista ou o profissional formado em odontologia, ele pode solicitar uma tomografia da face, só que essa tomografia, ela se difere com relação à tomografia convencional, que é dito como tomografia cone beam, ou, traduzindo para o português, tomografia de feixe cônico, onde o objeto de estudo é simplesmente essa região da face. E, provavelmente, se você já usou o aparelho, ou se você vai usar o aparelho um dia, você possivelmente realizou ou realizará uma radiografia panorâmica, onde o objetivo é avaliar todos os dentes, toda a região de face e mandíbula em relação a esta região, como esta radiografia aí que vocês podem observar. Pois bem, esse tipo de radiografia é uma radiografia exclusivamente realizada na radiologia odontológica, que, com equipamento convencional de raio-x, é impossível aplicarmos esta técnica. E sim, nós, profissionais da radiologia, também podemos realizar estes tipos de procedimentos, sejam em clínicas ou até mesmo em centros especializados que tenham aí a especialidade de odontologia. Tanto o técnico como o técnico em radiologia pode atuar, tanto no raio-x, como na tomografia. E a realização destes procedimentos são bem mais simples do que você imagina. Afinal de contas, geralmente, o que vai mudar, ou o que pode mudar, é simplesmente o tipo ou tamanho do filme que você vai utilizar, ou até mesmo, em alguns casos, a técnica que você irá realizar. Aqui na minha mão, eu tenho dois exemplos de filmes radiográficos que são utilizados na radiologia odontológica, especificamente na técnica radiográfica. Percebam o quão pequenos eles são. Esse aqui é um filme 3x4. Esse aqui já é um pouco menor. Muito utilizado aí também para crianças. Ambos os filmes são realizados para realizações de exames intrabucais, como periapicais, tá certo? Ou cruzal, ou até mesmo interproximal, que por sua vez é colocado próximo aqui à região de algum dente, seja lá direito ou esquerdo, na verdade são por quadrantes, e daí o próprio profissional vai lá, posiciona o equipamento e faz a exposição. Na verdade, esse filme aqui, ele não fica envolto aí ou protegido por um chassi, e sim por um plástico, tá certo? Metálico que tem aqui dentro para poder proteger esse filme contra a luz, por exemplo, ou até mesmo contra fontes de radiações oriindas de outras naturezas ou outras origens. E você deve estar se perguntando, professor, e onde é que fica o marcador radiográfico? Pois bem, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar muito bem, mas nesse lado aqui, ou nesse lado aqui, ele vai ter aí um lado chamado picote, que é exatamente o que é utilizado como método de observação, tá certo? Para poder ter ali uma noção entre as regiões do lado direito e esquerdo com relação aos dentes. E aí, você já tinha ouvido falar sobre esses filmezinhos aqui? Bom, eu espero então que você tenha aprendido um pouco mais sobre rádio do Geodontológica. Se você tem alguma pergunta, alguma curiosidade, enfim, pode deixar aqui nos comentários que eu, ou a equipe do Radiologando, vai te responder, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, eu vou ficando por aqui, e eu encontro com vocês então, num próximo vídeo. Até mais, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho